Música 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 Deus te abençoe. Música Amém. 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 O som está bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sentava, o coração não pensava Não tem faltou água, não tem faltou Você me torcida de pão Quando a minha sozor não falo com Quando a minha sozor não falo com E eu sei, se o mundo não é parecido Se o mundo é parecido, se o mundo é parecido E naquele casco, no fundo, eu sei E você sabe, será a lua Mas como será, será a lua, você é o sol Eu senti outra vez, só senti-me outra vez Eu gostei, eu menti, eu gostei Porque é verdade, eu senti Sempre procuro, tudo em vez E faz parte do meu O coração, o coração, o coração, o coração é parecido Amém. Amém. Vamos mais praça. Amém. 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 Peraí, ele vai passar um daqui. 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 Peraí. Peraí, ele vai passar um daqui. Peraí. Peraí, ele vai passar um daqui. Peraí, ele vai passar um daqui. Peraí. Peraí, ele vai passar um daqui. 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 Já deu, já deu, já deu, já deu. Já deu, já deu, já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu. 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 Já deu, já deu, já deu. Já deu, já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu. Leblon, repetindo, Timóteo da Costa, 43, apartamento 402, CEP 22450. Esse é o meu endereço. Esse é o meu endereço. 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 Deus é melhor O Brasil é país O Brasil é país O Brasil é país O Brasil é país Todo o sol Que eu sou Eu quero tudo pra cima O Brasil é país 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 Amém. 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 Amém.